E pra iniciar o programa hoje, eu convidei mais uma vez o psicólogo Adalberto, que está aqui conosco, pra falar sobre bipolaridade. Bom dia, Adalberto! Bom dia, Maíta! Bom dia a toda a sua audiência e esse público bonito que você tem. Parabéns! E nós já estávamos com saudades de ouvir as suas explicações. É muito bom estar aqui, sempre. Na verdade, nós demos dois temas pro Adalberto, né? Verdade. E você optou por bipolar. Tem alguma explicação? Tem. E eu confesso que em 14 anos de TV a gente nunca gravou sobre isso. E eu até te falei em off ali, né? Sim. E essa semana chegou um paciente lá no consultório, meu paciente, e ele trouxe uma pérola. Rachamos de rir com a pérola dele. Ele disse assim, ó, meu cachorro está bipolar. Quando ele falou aquilo, é claro, dei muita risada. Depois, na sequência, veio o seu convite. Eu falei, eu tenho que falar um pouquinho sobre esse tema pra evitar confusões. E pra gente entender, né? Exatamente. Bom, então, o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, ele atinge homens e mulheres. É um transtorno de alta prevalência, ou seja, a cada de 70 pessoas, uma tem transtorno bipolar. O que traz esse distúrbio pra uma série de considerações e importantes alinhamentos, porque é alta essa prevalência. Bom, então assim, na verdade, como é que o indivíduo age, a gente já sabe que possivelmente cada dia ele está de um jeito, mas explica um pouquinho melhor pra gente, isso é uma doença, quando realmente é diagnosticado, porque a gente escuta assim, ah, o fulano é de lua. Tá, o fulano é de lua, hoje ele está legal, hoje ele não está. Agora, o fulano é de lua, é um termo tudo bem corriqueiro, e bipolaridade é outra coisa, ou é mais ou menos a mesma coisa? A confusão é grande, porque muitas vezes você está tendo pequenas oscilações de humor durante o dia, o que é possível. Tá, isso é um indivíduo que está tendo uma oscilação de humor, tá, mas tem aquela pessoa que cada dia está de um jeito. Esse é um caso a ser estudado. Ainda vai precisar de alguns critérios pra se dizer, inclusive, que isso é um quadro, tá, pode ser eventos, mas não ser um quadro. Então, a simples alteração de humor, alegria e tristeza durante o dia é normal pra todos os seres humanos. Imagine você indo trabalhar e alguém bate no seu carro, impossível você ficar alegre. Então você vai ter uma alteração de humor que pode durar quase o dia inteiro. E à noite você pode ir no aniversário e cantar parabéns pra você e sair de lá, aliás, deve sair de lá bem. Então essa alteração são alterações normais. O quadro, o quadro de bipolaridade é uma coisa mais complexa e a gente vai tratando disso aqui nesse bate-papo agora. E quando dizer aquela pessoa tem o transtorno bipolar? Características fundamentais. Primeiro, não é um evento que define, são vários eventos. E que eventos? Alteração significativa no humor. Tem que ser significativa pra dois níveis. Euforia ou mania, tá, onde a pessoa tem uma euforia acima do habitual e às vezes exagerada, fora do contexto e às vezes até inapropriada. Esses itens de euforia, vou te dar um exemplo. Um paciente meu, há um tempo atrás, já com diagnóstico de bipolaridade, chega no consultório e diz assim, olha, eu quero pagar um ano de terapia. Olha, isso não é o comportamento normal de ninguém. Muito menos dele. Muito menos dele. E naquele momento eu percebi que ele tava começando a entrar no quadro de novo de euforia. Porque o quadro bipolar, ele tem o quadro de euforia e depois, naturalmente, a pessoa vai deprimir. Por isso, bipolaridade, euforia e depois um quadro depressivo. Uma semana depois, esse paciente já tinha gastado, na cidade onde eu atendo, mais de 15 mil reais em coisas supérfluas. Quer dizer, um humor exagerado, fora de contexto e que traz graves prejuízos. Desses 15 mil, a família conseguiu ainda recusar, conseguiu ali, judicialmente, inclusive, nove mil reais. Mais cinco mil reais, seis mil reais se perderam nessa coisa do humor dele bipolar. Bom, e assim, a partir de que idade, né? Criança, qualquer um, pode ter esse transtorno. E o principal, né? Que eu gostaria que você também nos explicasse. Como é que a gente pode lidar, né? Com essas pessoas? Bom, essa idade também é interessante. Em homens, a idade pode se iniciar. Não quer dizer que se inicia, mas é muito comum nos homens se iniciar dos 15 aos 25 anos. Eu já atendi, por exemplo, profissionais de diversas áreas com 21, 22 anos, saindo da faculdade e entrando num quadro bipolar. Homens e mulheres, mas assim, nos homens dos 15 aos 25. Das mulheres, geralmente, a partir dos 25 até os 35 anos. O terrível disso é que é uma doença que demora pra ser diagnosticada, porque as pessoas demoram pra ir procurar a orientação devida. E é uma doença mesmo, como você já disse. E é uma doença que tem que ser tratada, tratamento é longo, é demorado, e sem medicação não tem como tratar um paciente bipolar. E pra gente encerrar, então, dá pra falar o que é que leva, o que é que causa? É uma grande incógnita. É uma grande incógnita. Em transtornos mentais, existem pelo menos 8 ou 10 doenças que se tem no mundo inteiro, mas não se tem causa definitiva. Transtorno bipolar é um deles. Alguns pendem pra dizer que é uma questão também hereditária. Nesse caso desse meu paciente, por exemplo, ninguém na família tem. Então, é um caso, sim, pode ser hereditária? Pode, mas ainda não se tem condição de dizer. O que se tem é um quadro que, quando diagnosticado, a pessoa tem que ser medicada pro bem dela e pro grupo onde ela vive. Bom, tem que ser tratado mesmo, né? Tem que ser tratado. Você acabou de falar aqui, no caso... Porque, senão, ela pode cometer suicídio. Lá na frente, quando ela perceber que isso nunca vai parar, ela vai viver nesse looping, ela pode falar, não aguento mais isso. Porque aí ela vê as besteiras que ela fez na hora da... Como o caso que você citou aqui agora, né? E fora outras coisas aí, que pode... Perda de emprego, né? Coisas perigosas, né, Maíta? Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação e você já sabe que você vai voltar mais vezes, ok? Eu que agradeço você e toda a sua audiência. É um prazer sempre estar aqui com você. Então, vamos lá.